Minuto 8 e 36, temperatura 18 graus, 6 décimos, dia bonito na capital. Vamos então encaminhar esse assunto em a Defensoria Pública. Tivemos um período aí em que o Supremo teve que lembrar o Estado de criar a Defensoria Pública. Foi um dos últimos Estados do país, Santa Catarina, a criar essa estrutura importante. Antigamente, os vereadores, aliás, os advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, o governo operava na modalidade Defensoria Dativa, que era um convênio que havia entre a OAB catarinense e o governo. O governo repassava recursos. Isso mudou, a Defensoria foi criada, advogados agora fazem concurso e são defensores públicos. Vamos então conversar com o defensor público-geral, o ex-deputado Ivan Zasolim, que já está na linha. Bom dia, deputado Zasolim. Bom dia, prazer falar com você, o senhor Zasolim. Bem, o deputado, bom, de início eu quero lhe dizer o seguinte, que eu ando sentindo uma falta danada do senhor na Assembleia Legislativa, sabe? Foi o que faz falta lá, viu, deputado? Muito obrigado. Faz falta em bom humor, faz falta em conteúdos, na tribuna, nos apartes. Dia desse conversava com os amigos a esse respeito aí. Bom, deputado, vamos então falar dessa Defensoria que foi provocada pelo Supremo. O Santa Catarina levou um tempo pra se convencer a criar esse instrumento importantíssimo pras pessoas de baixa renda, que não tem recurso pra contratar um advogado. E agora a novidade, é por isso que nós estamos falando, a Defensoria ganhará mais advogados públicos. Me conte como isso irá acontecer, hein, deputado? É, porque você relatou bem aí no início que uma decisão do Supremo, né, que enviou a Defensoria da Química. Porque a Constituição criou a Defensoria da Química. Na verdade, o governador mandou um projeto pra Fembreia, criando 60 cargos de defensores, mais de 60 cargos de analistas e mais de 40 cargos de técnicos. Nós aí, no pedido do curso, implementamos e, normalmente, entregamos o funcionamento da Secretaria da Secretaria da Química. um problema sério durante o período, porque todos os juízes, os promotores e a justiça em geral, entendemos que nós devíamos atender todos os Estados-Estados, isso não é verdade, então nós já começamos em 60, falamos em 60, já estamos entendendo que nós tomaram e aí começamos no governador de tirar mais 60 casos, aí nós teríamos 120 cargos a partir do ano que vem, e nós poderíamos ampliar o atendimento, agora eu queria dizer para você a importância do que você queria, é o seguinte, porque é o único órgão, uma única instituição que realmente recebe as coisas, faz, triage, escuta, analisa e aquilo que é possível vai atender. Então, na realidade é o seguinte, só para ter uma ideia no ano passado, nós tivemos o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, e nesse ano já temos próximo disso. Só aqui na capital, por exemplo, nós temos 15 defenso de defensor de uma das pessoas que existem presentes 60 acertos, 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 temos uma curva entre pessoas e tipo de queixo. E isso leva a diminuir então a incidência de ações dentro do Fórum. A defensoria é muito importante agora, ela tem que ser implementada assim, de uma maneira gradual, porque a necessidade de apoio logístico, computador, papel, material, isso tudo leva um tempo para a gente poder conseguir acertar o que se faz. Mas a verdade é que nós estamos tratando bem, a defensoria hoje tem, é conhecido como uma defensorista que estamos no melhor estilo do Brasil, nós temos defensoria que trabalha com, dentro do processo, evitamos a sentenciária, tem uma área preliminar, funciona muito bem, nós temos revisão dos processos presos, tem presos aí, vários presos que não tinham aí um processo completo, ou que usa até inocente, mas na realidade a defensoria atua em várias áreas, e quero dizer para você que é um caminho extraordinário e excelente para a população que necessita de advogados. Agora, doutor Razonim, me diga uma coisa, esses 60 advogados, que serão acrescidos agora, eles irão para as defensorias que já existem aqui no interior do estado, ou serão abertas outras estruturas, em outras cidades também, pelo estado? É, a nossa intenção é reforçar onde já estamos, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos 6 defensoras, mas nós vamos chegar até 12, então nós vamos ampliar onde já estamos, e depois, por um momento, nós vamos para outras cidades, para outras cidades, por exemplo, para outros cidades, por exemplo, para Brunswick, para Margemolho, que já tem, e também, são cidades que ainda não tem defensorias, nós queremos implantar em outras cidades, mas, primeiro, nós temos que reforçar onde já estamos, porque a demanda, por exemplo, do engenho, em Florianópolis é muito grande, em Florianópolis, estamos atendendo 60 pessoas com isso, é um trabalho muito pesado. Entendo. Então, na realidade, o estudante vai fazer esse trabalho, vai trabalhar no sentido de atendimento do insuficiente, e com um detalhe muito importante. Não preciso, em Florianópolis, atrás de advogados, que o defensor está de condição, para realizar as audiências públicas, especialmente na área criminal. No ano passado, nós atendemos mais do que a audiência, o dia de investimento, só neste ano, até agora, já chegamos a 4 mil e poucas audiências realizadas pelo defensor. Certo. Agora, doutor Rosolino, diga uma coisa, a demanda, como o senhor está dizendo, é muito grande. Esse concurso, será feito a partir de concurso, evidentemente, esses 60 novos advogados públicos, será feito quando o concurso, e quando o governo chama os primeiros colocados? Não, esse concurso vai valer, ou o concurso vai valer. Ah, entendi. Nós já temos aí, nós já temos aí classificados os 60, ainda, que estão próximos. Ou seja, foi feito o primeiro concurso, apenas alguns foram chamados, e agora haverá uma segunda chamada do mesmo concurso. Conhecimento. Então, esses que fizeram concurso, passaram, por internet, nós já vamos começar a chamar, para fazer o segundo contato, já a partir da semana que vem, para fazer a implementação, para serem nomeados. Mais ou menos, no final de junho, mais ou menos, lá para o dia 20 de junho, será nomeação, depois eles têm o curso e vão, e vão ainda também trabalhar. Tá certo. Então, aqueles concursados já vão ser aproveitados. Deixa eu lhe perguntar, fazer uma pergunta final, para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Um sujeito que, um cidadão que não tenha condições de pagar um advogado, seja para que o processo for, que a ação for, na justiça, ele faz o quê? Vai aonde? Que procedimento ele toma, hein, doutor Razolim? Bom, ele nos procura ali na Avenida Alta de Zambadete, em meio a 5, 5, onde nós estamos instalados. Ali ele passa por uma triagem, e aí ele vai, nós vamos dizer se ele realmente pede se atendido, porque nós não, não. Tem muitas pessoas que se confundem, e aí que outra área, por exemplo, a área trabalhista, não é com o outro, é com a Defensoria da União. Mas a gente esclarece ele, encaminha para um lugar certo, ou seja, as pessoas que são atendidas, as pessoas que vão receber uma orientação. E quando o caso é conosco, a gente marca já a audiência para ele falar com um advogado, por causa de entrar na função. Tá certo. Começamos para a minha disposição, e cada cidade tem a sua tete. Estão construindo, pode coordenar, o margem está daí, as pessoas que estão procurando já sabem, é que fica localizado a sede da Defensoria. Ou então é só nós trago o site da Defensoria, que ali está especificado, não é, os detalhes, os endereços, o nome das pessoas, o que nós estamos fazendo. Tá certo. Deputado Ranzolim, prazer falar com o senhor de novo, e parabéns aí pela condição dessa Defensoria que era tão esperada aqui no Estado. Muito obrigado, um bom dia para o senhor, hein? Tá, sim, obrigado, bom dia, eu te agradeço. O senhor está os olhos? Tá, sim. Um abraço. Senhor, muito obrigado. Um abraço. Esse, o ex-deputado Ivan Ranzolim, acho que todos se lembram, né? O deputado foi muito exame, parlamentar na Assembleia Legislativa, e agora está aí emprestando o seu trabalho à Defensoria Pública de Santa Catarina, é o defensor geral do Estado para esse assunto aí, para pessoas que precisam de um advogado. O Brasil inteiro opera-se dessa forma, né? E há, inclusive, uma... experiências mistas, como se chama, né? Onde a Ordem dos Advogados do Brasil tem convênio com as defensorias, falo isso de outros Estados também, onde a OAB completa o quadro necessário, porque há uma demanda muito grande, o senhor acabou de ouvir aí, o Estado acaba fazendo um convênio com a OAB seccional local, e aí oferece mais advogados, faz repassos, né, de recursos para pagar esses advogados. A defensoria, ela é pública, ela é gratuita, mas para o público, né? O advogado recebe o seu dinheiro, né? Então, muitas vezes, é operada assim, esta assistência ao público em geral. Bom, foi criada por uma, quase uma pressão do Supremo Tribunal Federal, Santa Catarina, foi um dos últimos Estados, né, a criar a decessoria pública, que é uma obrigação dos Estados brasileiros desde a Constituição de 1988. Oito horas e quarenta e nove minutos, um intervalo, mas daqui a pouco nós vamos falar da representação dos Estados lá na Câmara Federal. Há um novo entendimento, está se mudando os critérios de representação de deputados federais, lá no Congresso. Há Estados que terão suas bancadas diminuídas, mas outros Estados com deputados a mais, como é o nosso caso aqui, Santa Catarina. Daqui a pouco esse assunto na parte final do nosso programa. Lá voltamos, temperatura...